Se tem um ano, Senhor, entira o velho e faz-se ver sobre o nosso amor. Chuva de prata, de cansa e para, cansa e me mata, de cansa e espera. Eu fiz uma olhada de luz, acelou o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra dançar, quase me mata, de cansa e espera. A chuva molhada de amor, desde essa canção. A chuva molhada de amor, desde essa cansa e para, 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 cansa e para. Pai de tudo, isso é que é viver. Ô Wellington, pode filmar aí, pode filmar aí. Pode, vai lá. Filma aí nosso amigo Wellington, que está com a esposa dele. Dia 9, o aniversário do Wellington, viu? Dia 9 de junho. E ele está pra contratar o show, o Anselmo Cabral também pra, a festa dele. Ele e seus amigos, marcando presença aqui no madrugadão. A chuva molhada de luz, acelou o nosso amor. Toda vez que eu vou disser, vem comigo. Vai sem medo. Vê se arrepender. Vê se arrepender. Vê se arrepender. Vê se arrepender. Pode tudo, bicha quer viver Chumando em prata, pica e sem barra Deixando cair o seu dançambrião A chuva molhada lemou, fez essa tensão A chuva molhada de luz, céu o nosso amor E quando se esquece de mim, lembra da canção